Eu vou colocar 100 gramas de uva, passas, de molho, cerca de 10 minutinhos, em água quente. Desculpa, gente, eu falei 10 minutinhos, mas é cerca de 5 minutinhos. Vou escorrer em uma peneira. Vou deixar escorrendo e vou bater 120 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Mas antes disso, eu já quero te convidar. Meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado e vem conferir junto comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis! Você não paga nada! De grátis! E gostaria também de saber de onde você está me assistindo. Assim, eu tenho ideia até onde os meus vídeos estão sendo vistos. Se você deixar nos comentários, eu vou te agradecer. Vou dar uma paradinha com a batedeira. Com a ajuda de uma espátula, eu vou passar nas bordas do bowl e vou estar acrescentando 100 ml de açúcar. Vou bater novamente até virar um creme. Agora, eu vou estar acrescentando 3 ovos, sendo que um de cada vez. o segundo e o terceiro ovo. Vai ficar bem assim. Esse creme bem... Bem fofinho! E agora, eu vou começar a acrescentar aos poucos uma xícara e meia de farinha de trigo. Então, vou colocar em três vezes. Juntamente com 60 ml de leite integral. Só que tudo eu vou colocando aos poucos. Com o restante do trigo, eu vou estar colocando uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou colocar o restante do trigo. Vou colocar o restante do trigo, mais o leite. Essência de baunilha a gosto. Essa daqui é presente da Polaca, gente. Nós compramos lá na lojinha polonesa que a Polaca nos levou para conhecer. O vídeo está aqui no canal, se você quiser, dá uma olhadinha. É uma garrafinha de vidro. É um encanto! Essa massa fica maravilhosa. Agora, a minha uva passa, que já foi escorrida. Eu vou acrescentar cerca de uma colher de sopa de farinha de trigo. E vou misturar bem. Vou acrescentar na minha massa. Misturando sempre de cima, de baixo para cima, de cima para baixo. Dessa maneira. Já pode colocar o seu forno pré-aquecer a 180 graus. Vou colocar o restante. E agora... E agora... Depois de bem espalhado... Dessa maneira. E agora, eu vou levar para assar por cerca de 35 a 40 minutos, dependendo do forno de cada um. Essa massa também, você pode colocar frutas cristalizadas. Ou até mesmo só aromatizar com limão, com laranja. Fica uma delícia. Mas, confesso para vocês, que esse aqui, com uva passas, é o meu favorito. Gente, quero sugerir para vocês também, que gostam de uma receitinha bem prática. Com ingredientes bem baratinhos. Gente, essa rosquinha de amido de milho, também aqui do canal, vai encantar a todos. Dá para você fazer uma canaraninha extra. Presentear. Gente, ela é deliciosa. Você faz. Coloca num vidro, em sacolinhas plásticas. E ela, simplesmente, é deliciosa. Derrete na boca. Super fácil de fazer. Super baratinha também. A criançada vai adorar. Os vizinhos. Todo mundo da família, gente. É tão boa. Tão boa. Derrete na boca. E ainda dá para você fazer uma graninha extra. E dá para você vender. É uma rosquinha de amido de milho. Aqui do canal. Vale a pena você fazer também. E rende bastante. É uma receita bem econômica. Aquelas, assim, receita do tempo de vó. Pois é. Experimenta também, que você vai gostar. O meu bolo já está pronto. E olha que bolo mais lindo, gente. Sai fácil da forma. Já está frio. Agora é só desenformar. E chegou aquela hora que só eu posso fazer. Enquanto você não faz aí. Que é de experimentar essa delícia. Gente, olha a perfeição desse bolo. Olha isso. Sai perfeitinho. Sem agarrar. E o melhor de tudo. É delicioso. Então, bora lá. Experimentar essa delícia. E se você já tem os ingredientes. Corre para a cozinha. Para fazer o seu. Gente, tem bolo que me dá até dó de cortar. Mas, bora lá. Porque eu também quero. Essa delícia. Gente. Hum. Olha. Olha isso. E claro, né. Eu nunca tenho paciência de esperar o bolo esfriar por completo. Sempre tem que estar morninho ou quentinho. Esse aqui está morninho. Não é mesmo assim? Hum. E eu também, gente. Gosto da casquinha. Sempre da bundinha do pão. E de bolo. Então, olha aqui. Olha essa delícia. Gente, olha. Olha. Como que esse bolo fica. Sequinho. A bombina fica doida. E agora é aquela hora que só eu posso fazer. Enquanto você não faz, né? Hum. 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 Gente, tá muito bom. Muito bom. Espero muito que você tenha gostado. Me deixe saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Hum. Hum. Gente, tá tão bom. Hum. Hum.